O jogo não condiz com o que foi apresentado. Tivemos muitas chances, muitas oportunidades. Faltou ali um capricho para a gente acertar a bola na rede. E por uma falta de atenção nossa, por um erro nosso, eles acabaram fazendo gol. Mas o jogo está aberto. A vaga ainda está aberta. Perdemos apenas uma luta hoje, mas não perdemos a batalha. Então vamos trabalhar esses dias para recuperar jogando em casa. O primeiro tempo foi mais truncado. Um jogo mais analisado. Tivemos uma maior posse de bola tentando envolver o adversário. Poucas oportunidades surgiram, mas criamos. Isso foi mais importante. E no segundo tempo já ficou mais aberto. Lógico, a gente buscando mais o jogo. Mas não condiz com o que a gente apresentou. Jogamos bem, na minha opinião. Erramos em alguns momentos. Em um desses momentos eles acabaram fazendo gol e saíram na frente. A gente gostaria de ter feito mais gols. Perdemos muitas oportunidades agora no final. Gostaria de ter um placar mais elástico. Porque a gente iria para lá com um resultado mais adverso para nós. Mais a nosso lado. Mas graças a Deus a gente conseguiu a vitória que foi o mais importante. E só parabenizar esses atletas pela postura, pela garra, pela vontade que eles vêm tendo. E a gente conseguiu essa vitória que é inédita também. Que a gente vem passando de fase em fase. E graças a Deus tem dado certo a nossa postura ali de jogo. E graças a Deus encaixamos uma, fizemos gol e ganhamos o jogo. Agora os 90 minutos já se foram. Agora faltam mais 90. Esperamos que fazemos um bom jogo lá e conseguirem essa classificação. Que vai ser de bom tamanho para todos nós. Tanto atletas como comissão técnica e todo mundo de diretoria. Isso é o que vai ser muito importante para nós. Tanto atletas como comissão números. Obrigado.